Fala pessoal, beleza? Bom, recentemente teve um plugin que deu erro aí, Dynamic Visibility for Elementor, ele tava quebrando as lojas virtuais, porque muita gente usa pra fazer loja. Então, eu vou te mostrar aqui como que você resolve, tá? Quando você atualiza, ele quebra e, putz, não tem o backup. Como que eu faço? Você vai fazer o seguinte, plugins, adicionar novo, tá? Você vai pesquisar wp-rollback, beleza? Acho que ele não vai pesquisar, wp-rollback. Eu já peguei e ativei aqui, tá? Só pra mostrar. É esse aqui, wp-rollback, você instala e ativa. Aí você vai fazer o seguinte, plugins instalados e você vai no plugin que você quer. Então, eu vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver. WooCommerce, sei lá, quero voltar uma versão. Venho aqui, clico em rollback e eu posso clicar aqui, tá vendo? Versão instalada é essa aqui, 5.6. Eu posso vir aqui 5.6.0. Tá vendo? Rollback, rollback. Bem simples, bem rápido, tá? Consegue fazer de forma fácil e é gratuito, né? Plugin atualizado. Beleza? Aí se você for ver a versão do plugin, vamos dar uma olhadinha agora. Cadê? WooCommerce. Olha lá, ele até pede pra atualizar. Tá vendo? Então, é basicamente dessa forma que você pode fazer o rollback aí dos plugins pra que não... Pra que volte uma versão, tá? O Elementor, eu já fiz isso umas duas vezes com o Elementor. Porque deu problema, eu atualizei e acabei não fazendo o backup. Tem o automático, né? Só que eu não vou pegar e ir lá zerar o site pra fazer isso. Então, eu fiz esse rollback e facilitou demais. Beleza? Então, é isso. Espero que tenha gostado. Tamo junto e valeu! Tchau!